Música Antes de começar aqui galera vai acontecer mais um dos nossos campeonatos da TSPB Cash Esse dessa vez só vale 3 armas mano, só vale Sheitech, P90 e Algue Só essas 3 armas, vai ser muito legal, vale 160k de cash É somente para times amadores, a inscrição é somente 15 reais pelo time Se você tiver interesse de inscrever o seu time, as regras e tudo que você precisa saber Está lá na página do TSPB Cash e você se inscreve por lá também Vai ser dia 25, dia 10, às 7 horas da noite Se você tiver mais interesse, só ir lá, todas as informações estão fixadas Na primeira publicação da page Se quiser se inscrever é só chamar lá, a inscrição é somente 15 reais por time E então é isso aí, galera, hoje em que vim estaria para vocês O que veio de novo aqui nessa quarta-feira de PB Antes mesmo da atualização estar entrando no jogo Antes dos produtos estarem entrando no jogo, já vim trazer para vocês de primeiríssima mão O que vai vir de novo mano Então somente uma rapidinha aqui, somente falando para vocês o que mesmo vai vir Não se esqueça, se você quiser comprar esse arsenal muito massa Que vai vir mano, o TSPB Cash Link na inscrição aí, a gente vende pela lotérica Por cartão de crédito, por transferência bancária É só chamar a gente lá, o mesmo preço de um game Mas cai na hora na sua conta Você pode ter hoje mesmo o seu arsenal, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal Se inscreva e ligue a notificação para não perder nada, mano Estou trazendo para vocês de primeiríssima mão o que vai vir Vai vir um arsenal muito massa essa quarta-feira, mano Vai estar passando fotos para vocês aí É o arsenal Halloween 2018, mano É um arsenal bastante bonito Está passando todas as fotos aí para vocês Vim trazer somente o mesmo falando o que vai vir Desse arsenal muito bonito também Tem um arsenal que já está na loja Que é o 2017 Ou 2016 Mas o 2018 é muito bonito também Mano, vocês puderam ver na foto aí Esse é o 2017 Então vai vir em 2018 Para a semana que vem A gente ter o 2019 Então vou trazer para vocês Vou tentar trazer para vocês fotos dele antes Vou ver se é possível Não sei se vai ser possível Mas se for possível Vou estar trazendo para vocês sim Então esse foi o vídeo, mano Somente para falar para vocês mesmo O que vai vir antes das atualizações que está saindo Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça de deixar um like E se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido E galera, vou ficando por aqui Obrigado a todos Valeu, falou e eu fui! Fui!